Agentes de endemias devem finalizar os trabalhos de campo do 1º Lira de 2023 na próxima terça-feira. A inspeção que estava prevista para terminar hoje foi prorrogada por conta da chuva. Ao todo, 11.800 imóveis da área urbana devem ser visitados por 180 agentes. A vistoria começou na terça-feira passada. As visitas são realizadas entre as 7h30 da manhã e as 6h30 da tarde, tanto em imóveis residenciais quanto em comerciais. Por meio do Lira, a Secretaria de Saúde consegue direcionar as ações que serão reforçadas no decorrer das semanas para a erradicação do mosquito. As pessoas que verificarem locais com água parada, como em piscinas abandonadas, terrenos, casas, com descarte regular de materiais, devem denunciar no Disque Dengue, pelo telefone 0800-400-1893. O último período epidemiológico teve início em agosto do ano passado. Segundo os dados atualizados na última quarta-feira, Londrina acumula 3.152 casos confirmados de dengue. 1.098 pessoas aguardam resultados de exames. Dois óbitos foram registrados na cidade nesse período.